Muito boa tarde, Bruno Lages. Peço-lhe que nos conte, se puder, claro, qual é que foi a conversa, o que disse aos seus jogadores ao intervalo e depois como sentiu aquele golo do Portimonense na entrada para a segunda parte. Olha, antes de mais também aproveitar para enviar um abraço ao Emílio Júnior, Trabalhador do Guarda-Ris do Nacional, e que tenha coragem e força para ultrapassar este problema de saúde. Bom, vocês ouviram aquilo que foi as explicações do Folha e foi precisamente isso. Hoje jogámos contra uma grande equipa e um excelente treinador que, por aquilo que foi a sua estratégia, equilibrou o jogo. Nós temos uma entrada muito forte. O Seferovic, na cara do guarda-redes, não faz um zero para nós e até ao intervalo uma primeira parte equilibrada, com várias oportunidades de gol, quer do nosso lado, quer do lado do Portimonense. Uma segunda parte diferente e diferente a partir do gol do Portimonense. Aquilo que nós tentámos corrigir foi essencialmente o nosso início de jogo, para que a bola chegasse às zonas mais adiantadas do terreno, quer por dentro, quer por fora, e termos consequência daquilo que é o nosso jogo ofensivo. Somos uma equipa que cria muitas oportunidades de gol, é um facto, é verdade que também fazemos muitos golos, e uma equipa que joga assim também, por vezes, oferece outro tipo de espaço ao adversário, que o Portimonense, na primeira parte, soube tirar partido. São homens da frente muito rápidos e com enorme comunidade e que, em transição, nos criaram esse problema e esse gol. Mas a equipa foi forte, reagiu bem e ultrapassámos mais um desafio. Faltam-nos duas finais e é nesse sentimento de família e de equipa que nós vamos disputar o próximo jogo. Boa tarde ou boa noite, Bruno Lages, Tiago Pérez Costa em direto para a Sport TV. Nestes últimos dois jogos dá a ideia que a equipa tem ou teve atração pelo sofrimento, não sei se concorda com esta ideia, depois reage muito bem. Acha que esta, para além do mérito dos adversários, obviamente é uma questão estratégica ou desportiva, ou também é uma questão mental? Os jogadores sentem a euforia dos adeptos, também sentem ansiedade e nervosismo, é isso? Será isso? E também pode poder dizer o contrário, que é a capacidade, ou seja, para nos anularem tem que correr muito. E depois da parte final, nós aparecemos muito fortes. É um conjunto de todas as emoções. Por isso é que eu digo, em Braga não entrámos bem, mas aqui não, nós entrámos muito bem. Depois dos primeiros 15 minutos são nossos, com essa oportunidade do Seferovic, e depois o jogo fica equilibrado, como é normal. Estamos em fase decrescente, faltam cada vez menos jogos. A margem de erro é mínima e tudo pesa. Mas o mais importante é nós olharmos para aquilo que são os 90 minutos e claramente sentimos, a confiança vem daí, vem da nossa força, vem do nosso trabalho, vem da maneira como os jogadores se entregam ao treino, se entregam ao jogo. E claro, havendo uma situação destas em que a equipa sofre um gol e automaticamente tem uma resposta a si, temos que ficar satisfeitos. Bruno Lages, Vítor Lopes, em direto para a SIC Notícias. Sente que este foi mais um jogo, ainda por cima, com um plantel recheado de juventude, em que a equipa provou que está preparada para lidar com a pressão dos próximos dois jogos? Sim, porque, independentemente da juventude ou não, eu já disse isto várias vezes, diga-me um jogo desde que nós entrámos em que não exista essa obrigação. Foram sempre finais, mas independentemente de quem jogue, nós estamos há quatro meses a disputar finais. O que mudou hoje foi o facto de o Porto jogar a seguir de nós. Tivemos os últimos cinco, seis jogos a jogar depois do Porto e já sabendo que o Porto tinha vencido os jogos, por isso. A pressão é para novos, para mais velhos, é a pressão para a equipa toda, mas é uma pressão que, no sentido de responsabilidade, daquilo que nós temos em mão e queremos conquistar muito. Mas a maior pressão é fazer as coisas bem feitas e isso é que é a nossa pressão e é o nosso foco. SIC Notícias. Bruno Lange, boa tarde, Mariana Belen, direto para a CMTV. O Benfica está agora a quatro pontos do campeonato. Pergunto-lhe se nesta fase, e até tendo em conta o que foi a reação de hoje, sente que o título já não escapa ao Benfica? Eu não vejo as coisas assim. Temos que vencer o próximo jogo. É mais uma final. E é com esse sentido que nós, que nós, é com essa mentalidade, nós não vamos mudar nada. As pessoas têm que perceber que, nos últimos dez jogos, que foi a seguir à nossa vitória no Porto, nós não poderíamos perder pontos em qualquer um dos jogos. Independentemente de ser o jogo imediatamente a seguir, ou o próximo. Perder mais atrás ou perder os pontos mais à frente, não pode acontecer. Por isso, é nessa mentalidade que nós vamos e não de olhar quantos pontos é que faltam. Não, nós temos que olhar e entrar em campo com esse sentimento. No próximo domingo, portanto, o Rio Ave, temos mais uma final. Deixa-me fazer também agora, já agora, um reparo ao seu colega que fez a antevisão do jogo, porque realmente colocou uma pergunta muito interessante. Nós, por vezes, não pensamos nisso. Eu não sei o nome dele, mas ele perguntou-nos da situação, da questão do central. É uma questão muito interessante, porque normalmente não há muitos centrais de pé esquerdo e a pergunta dele faz um enorme sentido. É de alguém que se preocupa com o jogo. Foi uma pergunta muito interessante sobre o que é o jogo. A entrada de um central na equipa, que tipo de dinâmicas é que a equipa vai ter a seguir a jogar e que tipo de comportamentos é que o médio vai ter a jogar. Por isso, dizer-lhe isso, porque na altura passou-me completamente ao lado, respondi a pergunta, mas fica essa atenção para com ele, que fez realmente uma pergunta muito, muito inteligente. Agora, dizer que foi Rafael Duarte. Rafael Duarte. Um abraço para ele. Muito boa noite. João Alves Domingos, estamos em direto para a RTP3. Já agora, aproveitando essa dica, pergunto-lhe o que é que pretendeu quando trocou ali o Samaris pelo Jonas e se acaba por ser essa substituição que acaba por desbloquear o jogo para o lado do Benfica? Não, nós sentimos que, lá está, a pressão estava a ser muito bem feita por parte do Portimonense e nem sempre estávamos a sair com intenção. E dá uma forma também o equilíbrio. Estávamos a criar o, não me recordo o nome do outro médio, mas o Paulinho estava a ficar mais pela meia-esquerda. A troca do Pizzi para o meio, para o Samaris, é para o Tino ficar e que negrar mais o Paulinho que ficava na meia-esquerda e Pizzi pegar o jogo, dois ou três metros mais à frente. E podia ser ele a dar uma rugura ou não ao jogo, com o André, ou então o João Félix entre linhas, colocando os dois avançados e o Jonas entre linhas. Era a assunção que nós vimos. O Lucas. O médio Lucas. É o Lucas. Foi essa a assunção que nós vimos e que, simultaneamente, começámos a ter, a sair com maior qualidade e, ao mesmo tempo, o facto do equilíbrio do Tino estaria a jogar pela esquerda. Ficava mais no equilíbrio, no Paulinho, que ficava alargado, não se juntava às linhas, naquela altura já não se juntava às duas linhas de quatro. Os centrais controlavam o avançado e o Tino controlava o Paulinho e nós começámos a ser mais sólidos na transição defensiva. Mas, simultaneamente, ofensivamente, o jogo começou a entrar em ligação, principalmente por um corredor direito, com Pizzi, Félix e André e, salvo erro, dois ou três golos, nasceram dessa dinâmica destes três jogadores. Tá, vou votar. Obrigado.